Olá, gente boa! Estamos começando mais um vídeo de Farms com o Leitor 22, na série Fazendo a Fazenda, a Roça, que eu quero! Olha, cavalo! Estamos já no episódio número 64, aguardando o que nós vamos fazer nesse vídeo. O que nós vamos fazer nesse vídeo? Fiquei aguardando aí que eu ainda não pensei. Não, mentira, já pensei sim. Hoje nós vamos derrubar árvores. Vamos ver que está na madeira com pau. Sai daqui, bicho do mato! Olha só, está atravessando os pau. Mas como eu ia dizendo, hoje nós vamos derrubar árvores, porque as árvores finalmente atingiram o céu. O tamanho máximo! Aí, cara, aí se pá, fica quieto, galinhada. As galinhas estão fazendo barulho aqui. Sai daqui, você! Olha! Olha, onde que vão? Vamos no meio da estrada, aí que vem a vã preta. Daqui a pouco eu atropelo todos vocês, quero ver. Ali está a vã vermelha, algum carro bateu aqui, acho que fui eu mesmo que bateu aqui, empurou esse daqui para cá. Mas a vizinha ainda não está deixando eu cortar essa porca dele. Tem que pegar o trator de fenda e empurar ele para cá, que daí eu vou conseguir cortar. As galinhas ficaram quietas? Ah, não. Só porque eu ia falar. Só porque eu ia falar, as galinhas estavam quietas. Aqui não está quieta nada. Vai falar coisa que não deve para ver. Vamos lá, então. Vamos começar, então. derrubar ela de árvores. É, eu queria, claro, ter a Ponce. Só que a Ponce, o seu Craver não quis me alugar ela, porque ele disse que eu tenho dinheiro fartando. Então, eu vou ter que usar a minha arma secreta. O que que é? Ih, não está querendo ligar. Fica puxando a cordinha a manhã inteira. Aí, ligou, ligou. É o motosserra. Aí, ó. Vamos acelerar aqui, ó. Motosserra com dois motores. Escuta só. Vamos, senhora, cortar. A Beto está com 35.8 metros de altura. Passou do 30 metros. Eu achei que ia ficar com 32 metros, mas ficaram com 35.8. Esse, eu acho que é o tamanho máximo. Então, já posso derrubar, porque o preço da madeira, inclusive, está bom lá na biomassa de Sol de Velho. Já mandei os amigos da estação espacial mandar o laser deles lá. Já mandaram o laser. Está lá na biomassa, que é ali pertinho. Então, essas árvores vão ser fáceis de vender. Porém, as árvores que estão lá perto da loja do seu clé vai ser um pouco mais difícil de transportá-las até aqui. Então, se bora! Começa! Então, acelera! Voltou a serra. E aí, que eu vou ter que derrubar para lá. Vou ter que derrubar para o outro lado. Começar por aqui, porque se eu derrubar, cair em cima do asfalto, a vizinha já vem meter o nariz onde não é chamada. Ela vem lá e falar que eu não tenho autorização para cortar essa árvore. Eu plantei a minha? Eu tenho sim, vizinha. Vamos derrubar para cá, então. Badeira! Já vou pegar e cortar os galhos também. Cara, olha só que tranqueiro isso aqui, né? Quando você passa aqui no meio dos galhos, simplesmente vão sumindo, sabe? Uma coisa bem feia mesmo. Eu não sei se vocês lembram, lá no Farm Simulator 15, quando a gente passava, no 17 também, eu acho, quando a gente passava motosserra, assim, saiu um monte de lasca. Isso era bem legal. Eu gostava daquilo, cara. Ele ficava... Está passando o motosserra nos galhos, vai sair lasca para do que lado. Não é assim, ó, que se faz, ó. Ó, sumiu, sim. Os galhos vão sumindo. Chega o motosserra perto, ele some. De vergonha. Vamos cortar aqui o pedaço. O que pedaço tem aqui? O problema de cortar aqui, eu nunca sei qual que é o pedaço que eu posso erguer. Isso aqui, provavelmente, eu não vou conseguir erguer esse tamanho aqui. Ih, ó lá, ó lá. Passou 200 quilos, o objeto é pesado demais. Tem que dividir no meio. Agora sim, 112 quilos, mais 91. E é isso aí, vamos seguindo os trabalhos. Ó, quando vai chegando na ponta da árvore, eu já posso cortar pedaços maiores. Quase que daqui a pouco, eu acho que agora eu já consigo cortar aqui, ó. Consigo erguer um pedação, ó. Acho que agora eu vou conseguir erguer o resto da árvore aqui, ó. E aí, chega na ponta da árvore, fica leve. Eu tenho que ver como é que eu vou fazer para carregar isso daqui também, né? Temos que carregar com a carreta, eu acho. Eu vou pegar o Toitz, o Trator Toitz. Onde que está o Trator Toitz? Está aqui, ó. E eu vou pegar essa carreta aqui e tentar jogar as coisas dentro dela. Não sei se eu vou conseguir alcançar ali dentro, né? Só meio baixinho aqui, ó. Tenho que colocar uma escada. Não, ela tem uma escada. Só que as escadas, vocês sabem, né? A baita fisga que tem essas escadas aqui, eu vou conseguir subir mesmo. Mais fácil eu subir pela parede da carreta do que pela escada. Nossa, esse último pedaço ficou grande, hein? Olha só o tamanho disso, não vai caber na carreta. Não vai caber. Olha só, cara. Barbaridade. Cortar no meio de uma vez. A estufa começou a fazer barulho de água. Está jogando água aí nas alfaces. Aí, ó. Atualização do jogo. Agora dá para enxergar a água caindo, né? Olha que enxergança. Então vamos pegar o microscópio para ver a água caindo. Mas ainda não. Isso, some a outra parte da árvore agora. Vou cortar isso aqui também de novo. E é isso aí. Vamos encher essa carreta então colocando árvore aqui dentro. Vou colocar os troncos aqui em breve que eu vou poder alugar uma máquina de cortar árvores. Eu acho que vai ser útil porque desse jeito aqui não tem jeito. Muito difícil. Olha, no arcanço tem que ficar pulando aqui, jogar aqui dentro. Aí já pula para cá, já cai lá do outro lado. Que destreza. Estou trabalhando de maneira culposa. Quando não há intenção de trabalhar. Vamos ver que tanto que vai render, né? Isso aqui. Quanto de dinheiro que vai dar. Desligar esse trator aqui. Está só comendo diesel. E arrancando pedaços dos meus ouvidos aqui. Essa ronqueira tudo aí. Vamos deixar em silêncio aí, ó. Agora os cavalos começam a ficar fazendo barulho lá. As galinhas aqui também. Tudo. Esses ganso. Que não existem, mas estão... Aí você escuta barulho. Olha, passarinho. Os corvos. Uma coisa que eu achei estranha. Esses troncos aqui que eu cortei por primeiro. É que a metade deles, ó. O meio deles eu não consigo erguer. Isso significa que o meio deles não tem nem física. Deixa eu ver aqui, ó. Olha só onde que está aqui. Esse aqui tem 34 quilos apenas. Era para ter bem mais aqui. Eu não sei se eu não vou me pagar menos por causa disso. Eu vou ter que fazer uma comparação depois, ó. Eu não consigo pegar ele aqui pelo meio, ó. Quebra o mouse e não pega. Eu consigo pegar só pelas beiradas, ó. Aqui na beirada eu consigo. Aqui na beirada eu consigo também. Mas se eu vou aqui no meio, não pega. Algo de errado não está certo. Outra coisa. Eu vi que atravessa os outros, ó. Ali pelo meio, ó. Ó, tá vendo? Atravessa até mesmo as árvores que ainda estão de pé. Ó, fecha os olhos. Fecha os olhos aqui. Agora tá... Ó, Giants. Os Power Booth. Agora um monte de gente abandonou o farm de vez, hein? Ó, atravessa o galinheiro. Atravessa. Ó, tá vendo? Atravessa. Aparelho da estufa, ó. Tá vendo? E atravessa também a carreta. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vou conseguir carregar ele desse jeito aqui, ó. Ó, olha a situação disso. E ele tá preso. A ponta de lá tem fisga e a ponta de cá também. Só não tem fisga o meio. Então, ele trava, ó. Tento puxar ele pra cá. Ele fica ali, ó, pendurado. Tem que falar uma coisa, hein? Que tipo? E todos os outros aqui é a mesma coisa, ó. Carga quase completa. Posso colocar mais uma árvore aqui. Vamos tentar colocar mais uma? Não, não vai. Eu acho que meia árvore dá. Vamos subir até na metade e cortar a metade dela. Aí eu subi. Nada disso. Vamos cortar aqui embaixo mesmo. Depois nós divide ela. Acelera, motosserra, véio. Acelera, madeira. Agora vamos cortar os gás. Vamos fazer desaparecer, ó. Motosserra mágico. Varinha mágica para os fracos. Ó, sumiu o pedaço aqui, ó. Acabei de cortar. E falando nisso, o que que isso faz? Falando em bug, o que acontece? Ó, sumiu um pedaço inteiro de madeira aqui que devia estar pesando uns 60 quilos. Mas o que que é isso? Mas tá acontecendo... Fantasma aqui acontecendo na minha fazenda. Aqui, ó. É o Gasparzinho ladrão. Ou a vizinha tá cobrando aluguel agora de novo. Eu acho que foi parar lá dentro da parede bem no fim. Porque eu tenho que começar a recuperar os pau de dentro da parede. Ai, ai, ai. É triste, viu? É triste essa vida. Ó, ó, ó. Esse daqui já começou a perder a física de novo. Travessando aqui pelo meio. Tem só 21 quilos isso aqui. E já esse outro que é menor e é da ponta mais fina. Tá pesando 44 quilos. Ó a diferença disso. Tá vendo? E eu acho que eles vão pagar menos. Porque tá pesando menos essa madeira aqui. Eu acho que é capaz de vender madeira por quilo também, né? Ó, ó lá. Tá atravessando aí. Já perdeu a fisga. Ó, vai sumir. Vai sumir a ponta. Quer ver? Ah, aqui. Eu vou deixar isso aqui porque senão vai sumir tudo. Pior que fica muito comprido. Vai ter que cortar aqui no meio. Ó, sumiu. Sumiu a ponta. Desaparece assim do nai. Virou adubo. Aí você escondeu. As minhocas pegaram. Puxaram pra debaixo da terra. Ou as formigas cortadeiras, né? As formigas cortadeiras ultimamente são bem violentas. Capazes de ter pegado mesmo. Elas que pegaram esse outro pedaço aqui que sumiu também. Diga não às formigas. Aí tá o cara lá na frente do formigueiro falando assim. Não. Chacoalhando a cabeça pros lados. Falando que não. As formigas. Vamos. Pega logo. Vamos colocando essa árvore também dentro da carreta então. Vamos carregando mais essa carga. E vamos levar lá pra vender. Eu quero ver que tanto que eu vou ganhar cada carga, né? Se eu tenho bastante árvore, não tem como eu não ter uma máquina de cortar árvores. Uma colheitadeira de árvores eu vou ter que alugar com o seu Clever. Mas primeiro eu preciso de dinheiro suficiente. Talvez essa carga me ajude. Olha só. Vai me matar ainda. Ah que coisa. Ai meus dedos no pé. Pega mais um. Vou jogar lá. Será que eu acerto? Cesta. Ó. Acertei. Acertei nada. Acho que caiu lá do outro lado. Será que não? Basquete. Ele não tem as manhas. Não acerta a cesta. Mais zóia. Mais zóia. Ó a estufa de novo. Jogando água aí. Podem escutar o barulho da... Ó essa alface crescer até com essa água jogada aí. Essa água que nem se enxerga. Feito. Aí ó. Carreguei todas as árvores aqui. Tá tudo. Olha a carga que tá isso aqui ó. Aí ficou bom, hein? Ficou bom. Achei que ficou bom. Vamos... Só foi difícil de carregar, né? Ficou um... Aí ó. Vai de arrasto, né? Não toma... Não, não. Não tomou... Quase que toma tudo. Foi zúbia só. Fecha o barbeiro. Nossa. Quase tombou tudo. Nossa. E tem que carregar tudo de novo. Já dá trabalho fazer isso aqui. Vamos levar lá pra biomassa então. Fazer biomassa com madeira aí ó. É meio pesadinho, né? Aí ó. Eu achei que não tomava tão fácil assim. Só chegarmos aqui então e parar o trator aqui e descer. Agora vamos aqui no... Exclamação. Pressionar a letra R. Vendido. 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 Quatro mil setecentos e quarenta e um. Eu acho que daria mais, hein? Três árvores. Quatro mil. Eu acho que pra vida real seria bom, né? Mas pro jogo aqui eu acho que... Eu acho que deveria ter dado mais. Ah não? Mas daí como é que eu vou alugar ponce desse jeito? Com esse micharia de dinheiro aqui ó. Vou lá tirar satisfação com o senhor Clever. Onde é que ele tá? Tá na loja, né? E aí senhor Clever? Bom dia. Bom dia. Queria alugar a ponce. Vamos ver se agora eu posso. Onde é que tá a ponce? Tá em equipamentos de silviocultura. Aí ó. Silviocultura. Aí ó. Cobra? Cobra? Não é mais ponce escorpion? Ponce um cobra. Ponce. Cobra. Ah não tem a ponce escorpion. Ah mas daí não adianta. A ponce escorpion era mais ou menos assim. Tinha a máquina só que o coisa vinha por cima da cabine aqui eu acho, né? Esse aqui fica lá longe. Olha só a diferença disso. Daqui de dentro da cabine até lá na ponta do negócio o cara nem enxerga. Tem que pegar um binóculo pra enxergar a ponta do negócio pra cortar a árvore lá. Eita. Mas é essa daqui. Essa daqui. Essa aqui. É a melhor que tem, né? A Rottne. Será que eu tenho aluguel? Não tenho. Ai você não tem dinheiro. Fufifiente. Vamos ver o que eu posso. A ponce cobra então. A ponce cobra. Vamos. Ai você não tem dinheiro suficiente. Ô seu Clever. Seu Clever me ajuda seu Clever. Dá um desconto aí. Vamos ver a Komatsu. Komatsu tem que ser cara. Quanto que tu precisa seu Clever? Fala agora ou cale-se para sempre. Não fala. Olha só. Ele não fala quanto que precisa. A gente nem tem uma base de quanto vai precisar. O senhor Carlos falava aqui. Ele mostrava os custos de compra. Mas também mostrava os custos de aluguel. O senhor Clever não fala nada. É só ficar de boca fechada. E daí adianta né seu Clever. E agora como é que eu vou saber quanto que custa pra arrendar o negócio ali. E se eu não tenho uma base de nada aí. Eu tenho que... Tenho que... Ou eu posso fazer alguns cálculos também. Vamos ver uma coisa aqui. Tratores pequenos. Regra de três. 49.500 pra comprar. Pra arrendar 2.524. Então se 49.500 está para 2.524. Então o preço da Ponce que é 445.000 está para 22.690. Então mais ou menos esse é o aluguel da Ponce Cobra. Vamos ver o aluguel da Komatsu. A Komatsu é 435.000 pra comprar. 435. Então 22.180. É mais ou menos a mesma coisa. Não gostei. Se esses nossos cálculos mal calculados estiverem corretos. Então faltam 10.000 ainda. Para a gente crescer na vida. E conseguir alugar uma Ponce. Então vamos tentar fazer essa madeira render mais. Vamos tentar uma árvore valer uns 10.000. Será que consegue? Eu acho que tem que cortar os pedaços mais compridos. Pra cortar os pedaços mais compridos. Eu vou ter que usar a técnica que eu usei pra derrubar algumas árvores lá no passado. No passado. Muito distante. Eu vou pegar o trator de fenda. O cavalo tá dando risada das minhas técnicas aqui. Vai rindo. Vai rindo. Deixa eu dizer o velho ditado. Quem ri pro último é lerdo pra entender a piada. Oh. Ri melhor. Vou usar as técnicas habilidosas. De derrubada aqui. Letra X não. Calma aí. Como é que eu vou fazer aqui? Essa carretinha vai ter que ser forte. Agora vamos passar no teste de resistência. Igual eles fazem no teste dos carros lá. Pra ver se tem airbag. Pra ver se funciona o cinto de segurança. Pra ver se as máscaras de oxigênio. Oh. Os carros não tem essas coisas, né? Se funciona. É agora que essa carretinha vai ter que funcionar. Eu vou tirar essas cintas. Sinto muito. Mas eu vou tirar. E vou derrubar a árvore pra cima da carreta. Ela é forte. Feita com materiais mais resistentes do mercado. Isopor. Não. Grafeno. Parecido os nomes. Eu me confundo. Vai lá. Acelera. Eu tô certo. Veio. Olha que arvore começar a cair. Nós pula pra cá. E amar a cinta. Aí. Não. Não. Isso quebra tudo, trator. Não cuida das próprias coisas. Já entendi. Já entendi quase. Não. Não pegou no trator. Não pegou. Mas foi por um fiapo aqui. Só pegou os galhos finos. Só foi uns arranhãozinhos. Trator não é feito de grafeno, né? A carreta é, mas o trator não é. Agora nós vamos tirar os galhos desses troncos. Vamos tirar aqui os galhos. Tira, tira, tira. Sai. Aí. Aí o trator de fenda tá aqui, né? O trator de fenda pegou um pouco aqui, ó. Não. Não pegou também. Ou pegou. Não sei. Vamos tirar os galhos que nós descobre. Sai, 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 sai. Não tá saindo mais esses galhos agora? Bem, 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 bem. Sai, galho. Sai. Saiu? Saiu. Olha o tamanho desse pau. Quetora. Vou pegar com esse trator aqui mesmo agora. Será que vai? Cara, eu tô prevendo isso aqui. Eu já tô prevendo. Ah. Não, mas ele vai. Não vai. Então deixa quieto. Vamos soltar essa cinta. Letra L. Opa, pegou mais uma ali. Não, mas não vai adiantar. Letra L. Solta tudo. Solta. Soltou. Karma. Tinha karma. Nós temos todos os movimentos quentamente mal calculados. Nós estamos pisoteando tudo aqui onde eu plantei sorgo, né? Não sei se esse sorgo vai nascer depois. Vai nascer igual aquele escabouco que acorda às 10 horas da manhã. Com a cara amassada. Letra X. Encaixa aí. Empura. Não, mas tem que subir aí em cima, pau. Não é só pra empurar. Tem que subir. Letra L. Vamos ver se aqui já pega. Já pegou? Não, não pegou. Empurar um pouco mais. Aí, ó. Vai. Letra XX. XX. Usei o negócio como alavanca. Agora pegou? Não pegou ainda? Não. Já pegou. Já pegou. Agora nós podemos levar ele tranquilamente, ó. Tem um mod Tajfum. Pra que serve aquele se nós temos essa tecnologia aqui, essa carretinha? Vamos ver quanto que tá o peso desse negócio aqui. Ele marca o peso. É 2.3 toneladas. 2.300 quilos. O cavalo continua dando risada. O que que ele quer? Não viu que deu certo? Desculpa. Engolei o mosquito. Como dizem, paus grandes e compridos valem bem mais. Então esse daqui, ele tem que me pagar muito bem. Porque aquelas outras tranqueiradas só me pagaram 4.000. 4.000 eu acho que é pouco. Vamos vender esse aqui, ó. Letra R. Vendido... 4... 488! Quem que paga isso? Você tá... Ó, esse daqui também tá brabo, ó. Ele tá andando brabo. Ele também deve ter vendido madeira. Você vendeu madeira aqui também, né? E pagaram pouco você... Fizeram você de trouxa, né? Fala comigo. Eu tô a mesma coisa que você. Eu sei, eu tô entendendo, senhor. Acabaram de fazer aqui, ó. Na minha frente. Acabaram de matar aqui na minha frente. Corre, Berg. Vamos lá. Buscar... O que que foi? Era pra... Tá escrito nas ajudas aqui, ó. Deixa eu ver onde que tá as ajudas. Madeira, madeira. Silvicultura. Silvicultura. Eu vou ter que ligar pros direitos... Direito das plantas. Como cortar árvores, corte árvores, toras e lascas. A grossura e o comprimento do tronco, bem como a quantidade de galhos, depende do tipo de árvore. Isso tem influência direta nos valores de venda e no tipo de processamento possível. Árvores com muitos galhos geram menos rendimento. Eu tirei todos os galhos daquela árvore ali. Aqui não tá dizendo direito, mas eu sempre lembro que pau grande e comprido vale mais. Eu sempre tinha isso nas ajudas. Eu acho que eles tiraram. Só agora o negócio, o bicho, o bambi ali fazendo cavalinho de pau. Será que é muito comprido aí, né? Daí vale menos. Passou, extrapolou os limites do comprimento. Vamos ter que fazer diferente então. Nossa, cara, mas agora acabei de perder uma árvore inteira. 488, não pagou nem o combustível pra levar até ali. Vamos fazer ele novo. Só que agora eu vou chegar lá e vou cortar em pedaços de 8 metros aproximadamente. Eu acho que é esse o tamanho ideal. Nossa! Quase me acertou aqui, ó. Caiu em cima de alguma coisa? Não, não caiu em cima de nada. É as formigas cortadeiras que tentaram puxar essa árvore. Não conseguiram, né? Muito grande. Vamos tirar todos os galhos. Tira, 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 sai, sai, galho, sai, sai, desaparece. Suma daqui. Vamos fazer o mesmo esquema. L, L, amarrou. Vamos puxando. Quantas toneladas que tem esse daqui? Vamos ver se é o mesmo peso. Ó, 2.3 toneladas. É, praticamente a mesma coisa. 2.300 quilos. E vamos para a fábrica de biomassa. Biomassa de Soul Valley. Achei pouco, 4 mil. Daí vai tomar na cara. Depois paga 488 na próxima. Só falta esse daqui me pagar 48 daí. Aí tem que pegar uma bola de 48 e jogar em cima da patente quando ele estiver lá dentro. O dono da fábrica aqui. Tá, vamos chegando aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Como é que eu vou fazer? Precisava cortar em pedaços de 8 metros. Aí, ó. Ficou a ponta aqui dentro da marca amarela. Vamos cortar mais ou menos aqui, ó. Eu não sei que tanto de metro que... Mas vai catar coquinho cadrado, seu velho relaxado. Por que que eu não tô autorizado a cortar a árvore? Que eu acabei de trazer aqui. Eu trouxe aqui. Essa árvore tava plantada aqui por acaso. Pra você dizer que não tem autorização pra plantar. Porque era tua essa árvore aqui, ó. Você nunca viu essa árvore. Mas ela tá aqui porque é tua. E isso parece uma história que tá se repetindo na minha vida. Porque eu já vi uma história parecida com essa acontecendo na época de colégio. Quando nós tínhamos uma televisão pra assistir a Copa do Mundo. Só que aquela grade que protege a televisão da nossa sala tava sem cadeado. E nós tínhamos medo que alguém fosse roubar a nossa televisão. E nós não poderíamos mais assistir a Copa do Mundo. Então, meu amigo levou um cadeado e colocou naquela grade pra proteger a televisão. Aí, no final do ano, quando ele tava tirando o cadeado. Que era dele. A diretora não me aparece na porta e não vê ele tirando aquele cadeado. Não leva advertência. Teve que assinar o livro negro e tudo. Por causa que ele tava pegando o cadeado que era dele. Agora eu tô aqui com essa árvore aqui, ó. A árvore é minha. Eu trouxe ela ali. Vou cortar a árvore. O cara não deixa eu cortar a árvore porque não tem atualização. Como se a árvore fosse dele. Ele nunca viu essa árvore, mas é dele. Entendeu? O que é coisa? Eu vou embora. Não tem como continuar esse vídeo desse jeito. Tchau pra vocês. Eu vou embora.